Fala galera, beleza? Antes de mais nada quero deixar aí um agradecimento para todos que estão se inscrevendo no meu canal Eu vou continuar aqui, dei uma parada por alguns dias e agora estou voltando com um vídeo bem pequeno Apenas para explicar como apagar o conteúdo do telefone no próprio telefone Quando você ainda tem acesso ao telefone, tá? Obviamente antes você precisa tirar o iCloud e entrar aqui nos ajustes para a gente redefinir ele, tá? Bom, para redefinir o aparelho direto no aparelho você vai fazer o seguinte Você vai entrar nos ajustes, aquela engrenagem que tem ali no meio dos aplicativos E aí você vai entrar no geral, depois do geral, você vai ir até o fim da página ali do geral E entrar em redefinir E aí aqui você tem algumas opções A primeira é redefinir todos os ajustes, tá? Esse aqui redefine somente ajustes, ou seja, senha, papel de parede, coisas, algum ajuste que você mudou, né? Alguma coisa que você selecionou diferente do que vem de fábrica Ele vai voltar para os ajustes de fábrica Eu vou pular esse aqui, que é o que mais importante Tem o redefinir ajustes de rede Esse redefine apenas a rede Senha do Wi-Fi, ajustes da operadora, ajustes da... Se você mudou alguma informação ali do Wi-Fi como DNS, IP Essas coisas que tem relação com rede E aí tem redefinir algumas coisas que são novas Antigamente não tinha Que é definir dicionário do teclado Redefinir layout da tela de início Às vezes você muda os aplicativos E aí você quer voltar como que era antes ou de fábrica É só clicar aqui E redefinir localização e privacidade, tá? Às vezes você, sei lá, coloca lá uma outra localização, alguma coisa assim Ele redefine para o que é normal Bom, e o apagar conteúdos e ajustes que eu pulei Esse é o mais importante Ele vai apagar todo o conteúdo do seu aparelho e os ajustes Quando você clicar aqui, ele vai pedir o seu iCloud, tá? Legal Apagar agora E aí ele vai pedir a sua senha de seis dígitos Você coloca a senha de seis dígitos E aí ele vai apagar Eu não vou fazer porque eu não fiz o backup É muito importante fazer um backup antes de fazer isso E eu também não me preparei Então eu só vim mostrar mesmo como que faz Então você entra em ajuste geral Redefinir E apagar conteúdos e ajustes Lembrando que é muito importante fazer um backup antes, tá? E aí eu vou mostrar como fazer um backup aí Usando o iTunes no próximo vídeo E também é necessário tirar o iCloud E aí a gente pode ver aí os próximos vídeos Como tirar o iCloud do aparelho Muito obrigado por ter assistido até aqui Se inscreva no canal Deixe seu like Que vem aí mais vídeos O vídeo mais acessado Foi como redefinir o aparelho Usando o iTunes em modo de recuperação E esse é um jeito mais simples Valeu galera Até a próxima Tchau 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 Tchau